adaptável a mudanças então olha só o indivíduo que sabe se adaptar a mudanças ele naturalmente é realista olha aqui a característica realista e ela já se repetiu em várias né realista ela já se repetiu em várias outras competências aqui também tem um indicador necessidade de liberdade o cara que é adaptável a mudança e tem necessidade de liberdade muito alta olha olha que interessante aqui o sujeito que tem a necessidade de liberdade alta ele tem uma facilidade maior a se adaptar a mudanças porque porque o cara que tem necessidade de liberdade alta ele lida com mudança o tempo todo o tempo todo não existe rotina é o contrário de rotina então o que eu tenho aqui eu tenho indivíduo que com essa necessidade de liberdade alta pode ser um fator que contribui para adaptar a mudança você fala assim ah mas você disse lá atrás que essa necessidade de liberdade alta atrapalha o aperfeiçoamento contínuo perfeito e é essa mágica da vida é isso que é interessante o que está em excesso é positivo para um mas aquele excesso é negativo para outro só que esses dois estão no mesmo modelo aí você fala e agora o que eu faço jogo da ponte não tem alternativa você pode andar em cima da ponte né e modular a necessidade de liberdade modula modula ponto de fazer assim peraí num contexto de mudança legal vamos solta o freio de mão num contexto onde eu preciso me aperfeiçoar eu preciso domar essa necessidade de liberdade e o ser humano é o único ser capaz de fazer isso de forma inteligente de forma totalmente irracional saber ponderar e lidar com todas essas situações para saber qualizar e dosar o teu comportamento dependendo do contexto no qual ele esteja inserido então muito muito cuidado com relação a isso e uma outra competência do adaptável mudanças é o sujeito multi-tarefa olha só o cara que é multi-tarefa se adapta mais rápido a ele é mais fácil de se adaptar a mudanças porque porque eu já sou multi-tarefa eu faço várias coisas ao mesmo tempo então mudou mudou vambora me adapta a mudança e segue segue o barco vambora não tem problema nenhum a gente altera vai faz a mudança faz o que tem que fazer se adapta essa mudança e lembre adaptava a mudança é uma competência que a gente colocou como uma competência estratégica mudança lembre-se disso não esqueça ela é uma competência estratégica e aí e aí e aí e aí e aí e aí